Essa reunião aqui que eu sempre gravo E aí, quem estava aqui na semana passada Bem-vindo novamente A gente tem feito esse sábado aqui de treinamento básico E eu estou gostando demais dessa iniciativa do Beto Porque eu acredito que quanto mais técnica a gente tiver Melhor para o nosso negócio Mais inspirado a gente fica A gente pode assistir vários treinamentos inspiracionais Que vão aumentar nossa energia Mas se a gente souber o que a gente tem que fazer Isso também nos inspira Isso também faz com que a gente aja Que a gente faça o negócio do jeito que tem que ser feito E inspire outras pessoas a fazer também Então eu estou gostando muito dessa coisa de treinamento básico de novo E eu gosto demais de ver os líderes falando do treinamento básico Porque a técnica está ali Já na sintonia Na forma mais profissional possível Então é muito legal que vocês podem aprender Com quem já sabe fazer Então quem estava aqui na semana passada Eu vou dar os 10 passos de novo Quem já viu É legal ver de outra pessoa Um pouco falando a mesma coisa Mas de um jeito diferente Às vezes cai algumas fichas E quem está aqui pela primeira vez Bem-vindo De novo a gente vai fazer todo sábado Se chama sábado start É uma coisa que a gente tinha na outra empresa Presencial na sede E eu aprendi muito com esse sábado start Todo sábado à tarde eu estava lá na sede Para aprender os treinamentos bases Então bem-vindo E eu vou passar da melhor forma possível Os nossos 10 passos E anota tudo Anota as perguntas Que no final eu posso responder também Para vocês Quem tiver mais dúvida E bora, bora, bora começar Vou compartilhar a tela aqui Muito bem Sábado start Vou colocar aqui Nessa nossa 10 passos da trilha Nós temos aí 10 habilidades A se desenvolver E quanto melhor Você ficar nas 10 habilidades Mais você vai conseguir Fazer o seu negócio acontecer De uma forma mais rápida Os três primeiros passos aqui Eles são passos de fundação Eu chamo de passos raiz Você está aprofundando As suas raízes na terra Para que você consiga ter força Para você conseguir girar Essa roda aqui Que é onde a gente ganha dinheiro Do passo 4 ao passo 10 É onde a gente ganha Onde a gente enche a nossa conta bancária Antigamente Quando eu comecei Falaram Olha, isso aqui é que nem um motor de carro Quanto mais você girar isso daqui Mais profissional você vai ficar E mais o seu negócio vai andar Mas eu acredito que isso não é um motor de carro Para mim, eu sempre falo Que isso aqui é uma roda de bicicleta Você precisa pedalar E quanto mais você pedalar Melhor E o que vai te dar musculatura na coxa Para você fazer esse pedal rodar Porque o terreno Ele não é plano Ele não é de asfalto A gente tem percalços no meio do caminho Que nem esse que a gente está tendo agora De ter o nosso lead adiado Então o terreno Ele é irregular Você vai ter períodos Que você vai passar por Estradas um pouco mais difíceis Outras mais fáceis Que vai fluir melhor Mas a gente precisa criar músculo na coxa Para girar esse pedal E o que vai fazer com que você Crie essa musculatura São esses três passos aqui Que são passos de capacitação De você colocar suas metas no papel De você saber o seu porquê Então o nosso passo um É ler, escutar e se conectar Ler o que? Os livros que a gente indica Então anota aí Se você está anotando Os primeiros três livros Mais importantes que a gente tem É que eu, Ana Lua Quando a pessoa se cadastra Com combo embaixador ou sucesso Eu tenho um monte de triozinhos Desses livros Que eu já dou de presente Na mão da pessoa Porque eu já estou começando O passo nove Que é o patrocínio responsável Então eu tenho Se a pessoa entrou com embaixador Ou com sucesso Eu, como já ganhei Uma comissão bacana Eu já entrego de presente Os três livros para ela Que são Trilha O negócio do século XXI E o GoPro Esses três livros Eles são importantíssimos Para que a pessoa consiga Iniciar De forma correta O negócio dela Eu indico Primeiro Dela ler O negócio do século XXI Do Robert Kiyosaki Por que? Você pede Para a pessoa ler Esse e não o trilha Para ela já começar As atividades Porque a gente sabe Que o mercado Aí fora Que as pessoas Aí fora Elas vão começar A bater Em quem entrou No marketing de rede Vão bater Vão bater Falar Não, isso daí é pirâmide Isso daí não funciona Então ela começa A ter Argumento E não é o argumento Do Zé da esquina É o argumento Do Robert Kiyosaki Que ela pode defender O mercado Do marketing de rede Quem que ela vai ouvir mais? A pessoa que Está dando uma opinião Que está dando um palpite Sobre o negócio Que ela começou Ou o Robert Kiyosaki Que está embasando O negócio Que está Chancelando O nosso negócio Então eu indico Para os meus Começarem pelo negócio Do século XXI Porque assim que alguém Falar Ah não, isso aí não funciona Como assim não funciona? Mas o maior educador Financeiro Do planeta Está falando Que funciona Então eu gosto De indicar primeiro O negócio do século XXI Depois O GoPro Ou a trilha Com o que ela Ler mais rápido E aí ela começa A saber O que ela tem que fazer Ela começa Já a ter Na ferramenta A informação pura Que até ela começar A ir nos treinamentos Até ela começar Até ela assistir Todos os vídeos Do Dial Black Ela já está ali Com a informação Pura Nos livros Escutar Escutar o que? Os áudios Áudios Eu gosto muito De dar o áudio Do Jim Rohn Então anota isso Se você estiver anotando Jim Rohn Vou escrever aqui Na tela Para vocês Jim Rohn Jim Rohn Você pode procurar No YouTube Que ele chama Construindo o seu negócio De marketing de rede Anota aí Construindo o seu negócio De marketing de rede Se você fala inglês Eu acho legal Pra caramba Você escutar No original E aí no inglês É Building your network Marketing business Mas você vai colocar Jim Rohn Já vai aparecer Tá? Como é que apaga isso aqui? Beleza O que mais de áudio Que a gente tem? Os áudios que estão ali No nosso Na nossa trilha Desculpa É, tem o CD Da trilha E tem também O Os áudios Que estão disponíveis No Na E-Black Então tem áudios De seminários Como é que você pode organizar Isso na sua agenda? Eu escuto áudio Enquanto eu tô Em casa Eu tô fazendo alguma coisa Ou tô tomando banho Tô me trocando Tô lavando louça Tô arrumando a casa Escuto áudio No carro Enquanto eu tô dirigindo Então aproveita Otimiza o seu tempo Pra que você consiga Se capacitar Se treinar Enquanto você tá fazendo A sua rotina Vídeos O que que a gente pode ver De vídeos? Vídeos que estão ali No nosso aplicativo Da E-Black São muito importantes E você vai O vídeo Ele é mais rápido Às vezes Do que a leitura Eu tô fazendo Tô me capacitando Tem alguém com o microfone aberto E eu não tô achando mais O meu mouse na tela Aí Mouse Sumiu Aqui, pronto Esteira Por exemplo Eu tô na bike Fazendo esteira Tô colocando um vídeo ali Pra eu assistir Tá? Então os vídeos Mais importantes De você iniciar São os vídeos Que estão ali No nosso E-Black No nosso aplicativo Ou no nosso site Se conectar É você participar De todos os eventos Então se você Ficar em casa Sozinho Ou você só fica No online Você não sente A energia Das pessoas Você não tá Perto da fogueira E é no meio Da fogueira Que a gente Liga a nossa Bateria de novo Na tomada A gente não precisa Carregar o nosso celular Então você ir num evento Ir numa open Ir na open Da sua cidade Semanal Ou ir A um seminário Ou ir numa convenção É muito importante Pra que você Recarregue Sua bateria Se você for Numa open Essa bateria Ela é capaz De durar uma semana Alguns dias Se você for Num evento maior Numa convenção Num seminário Você consegue Ligar Deixar sua bateria Carregada Por muito mais tempo Mais ou menos Um mês E a coisa Mais importante Ainda É você estar Conosco Numa viagem É onde você Mais vai carregar Suas baterias E Ficar por mais tempo Acho que é uma viagem E deixa um distribuidor Animado Durante o ano inteiro Tá? Então Muito importante Esse passo um Na época que eu entrei Gente Falavam Olha Você tem que estar Toda terça-feira No Teatro Gazeta E todo Todo sábado No treinamento básico E eu estava Religiosamente Então como é que você vai Encaixar isso tudo Na sua agenda Eu tinha que trabalhar No consultório Meu consultório Muitas vezes funcionava À noite Mas como eu queria Que meu negócio Junesse desse certo Eu pegava E Nas terças-feiras Eu saía Religiosamente À seis e meia Do meu consultório Faça chuva Faça sol E no sábado Eu estava lá Também na sede Anotando tudo E Me capacitando Porque Junesse Nunca foi um plano B Para mim Sempre foi um plano A Sempre eu levei isso Com a importância Devida Porque eu sabia Que isso ia mudar A minha realidade Certo? Passo dois Definir o seu porquê Por que eu tinha Tanta força De estar lá? Porque eu queria Demais que isso Desse certo Eu entrei por dinheiro Eu não sei qual é O motivo Que você entrou Tem gente que entra Pela comunidade Tem gente que entra Para Aprender alguma coisa nova Mas a maioria das pessoas Entra para construir Liberdade financeira aqui Então O negócio não é só Por dinheiro Ele é O que o dinheiro te traz? Qual é a liberdade Que você vai ter? O que você pode realizar Com o dinheiro Que você vai ganhar Na Junesse? Com o aprendizado Que você vai ter aqui? Então Lembra disso Sempre Para que você Não tenha preguiça De fazer Depois Definir suas metas Onde que você quer chegar? Qual que é o título Que faz sentido Para você? Ah, eu quero Eu quero Virar safira elite Eu quero virar diamante Eu não sei Aonde que você Quer chegar Mas isso tudo Tem que estar planejado Tem que estar no papel Como é que você Vai dividir Tudo isso Na sua semana? Quantos planos Você vai dar Na semana? Então Eu vou dar Algumas metas Iniciais Para vocês Anota quem está Anotando Que é importantíssimo Isso Um plano Por dia Um plano Por dia Não menos Do que isso Tem hora Que não vai dar Mas vai ter que Compensar Um outro dia Se não deu Para você Dar um plano Individual Um plano online Ou ir Numa reunião Levar o seu convidado Ali Você vai Por exemplo Compensar isso Numa caseira Você pode colocar Quatro Cinco convidados Nessa caseira Mas é importante Que você Tenha essa meta De pelo menos Um plano Por dia A gente tem falado Em três planos Por dia Se você quer Realmente Dar uma alavancada No seu negócio E fazer Ele Andar De verdade Com velocidade São três planos Por dia Você pode Você pode manter Esse ritmo De um plano Por dia E pelo menos Duas vezes Por ano Você dá Um sprint Duas a três Vezes por ano Você dá Um sprint Com mais planos Para que o seu negócio Ele decolhe A gente sempre Fala isso A gente está Tentando tirar Um avião Do chão Para você Tirar o avião Do chão Ele tem que estar Na velocidade Máxima Senão ele não Sai do chão Então você vai Dar um gás Vai tirar O seu avião Do chão E aí lá em cima Você pode voltar Em uma velocidade Cruzeiro Então pelo menos Duas vezes por ano É interessante Você ver esse sprint E Coloca também Como meta no papel Pelo menos Quarenta A cinquenta Convites Por semana Então O nosso negócio Ele só vai Funcionar Você só vai ter Para quem mostrar Plano Se você tiver Convidando Colocando gente No tal Do funil Você precisa Colocar muita Gente no funil Para conhecer O produto E para Apresentar O negócio A parte De empreendedorismo Então a gente Nunca pode Deixar esse funil Sem estar sendo Alimentado Senão Você não tem Pessoas que vão Passar pelo funil E chegar até O outro lado E tornarem-se Grandes líderes Então Então pelo menos De quarenta A cinquenta Convites Você pode Distribuir Isso um pouquinho Todos os dias? Pode Você pode Colocar isso Por exemplo Duas a três Vezes por semana Você fazer isso Em bloco Que a gente chama De blitz De convite? Pode Ah, eu quero Fazer bloco De convite De vinte convites Na terça E na quinta Excelente Se você estiver Conseguindo Preencher a sua Semana Maravilhoso Tá? E aí A gente entra No Então eu dei Algumas metas Para vocês Tem vários tipos De metas Que você pode Colocar aí Mas não adianta Você colocar uma meta Do tipo Ah, eu vou virar Diamante Em dois mil E vinte e um Eu serei diamante Ah, legal Você pode colocar Mas o que você Precisa fazer Para chegar lá? Primeiro você Precisa colocar a meta De virar executivo De virar jade De virar pérola Beleza? E aí, gente Começa As atividades Geradoras de renda Então vocês vão ver Muita gente falar Em AGR AGR Atividades Geradoras De renda Tem às vezes Os líderes Fazem As atividades Geradoras De crença Que é pegar o V Ó e mostrar Quanto eles estão ganhando Às vezes a gente Tem essas possibilidades De ver Atividades geradoras De crença Mas aqui a gente Tá falando de Atividades geradoras De renda Isso quer dizer Que essa rodinha Que nem eu falei Você vai pedalar Isso Vai te Te colocar dinheiro Na conta bancária Então o primeiro deles É encontrar prospectos O que isso quer dizer? A sua lista A maioria das pessoas Começa por aqui Já pelo passo 5 Ela não se capacita Ela não Aprende a fazer E já sai convidando Tudo bem A gente chama Essas pessoas Que convidam muito Já desde casa De super recrutadores Não tem problema Mas se você Tem dificuldade De convidar E tudo Sabe? Você precisa passar Por um pouco da teoria Ler os livros E etc Mas Toda a sua Base Vai estar na sua lista A sua lista Ser o maior ativo E é engraçado Que às vezes A gente passa Por períodos De um pouco Frustração No negócio E quando você Faz uma lista Nova Você tem Material Para você Começar a trabalhar Então sempre Fazer uma lista Nova É uma coisa Que te anima Porque você tem Pessoas para chamar De novo E lembrem-se Gente O nosso negócio Ele é de números Lembra o funil Que eu falei Que você tem que Colocar pessoas Se você está Focando em uma Pessoa só Duas pessoas Você acaba Colocando todas As suas expectativas Nessas pessoas Quando você tem Muita gente Para falar Uma lista grande De pessoas Para falar Você não percebe O não Porque amanhã Você já tem Outra pessoa Para você mostrar E entendam É impossível Impossível Que todo mundo Queira entrar No seu negócio E comprar O seu produto Impossível Mas é impossível Que ninguém queira Por isso que a gente Precisa colocar As pessoas no funil Porque poucas Vão passar Até o final Então Quando eu me cadastrei Quem estava No meu fechamento Meu patrocinador É o Felipe Zangari E o Bruno Brancalion É meu Diamante Mais próximo E ele estava No meu fechamento Eu fechei Com muito medo E quando vocês Vão fechar As pessoas Cadastrar A palavra Que Que permeia Aquele cadastro É receio É medo É medo Eu me cadastrei Com muito medo Por isso que o patrocínio Responsável Ele é tão importante Porque você está ali Já junto Com a pessoa Mostrando O que ela tem que fazer E que ela tem apoio Então essa rodinha Aqui na verdade Ela vai acontecendo Toda ao mesmo tempo E aí O Bruno falou Coloca 100 nomes No papel Ensinável Que sou Coloquei 120 nomes No papel E aí eles já Começaram a convidar Comigo Me ensinar A convidar Então essa lista É o seu ponto De partida Agora No nosso aplicativo A gente tem Uma forma Super legal De organizar A lista Aplicativo Da El Black Eu estou gostando Muito Porque você já vai Colocando O que você está fazendo Com essa pessoa Você dá nota Para ela Qualifica A gente está No começo ainda Da ferramenta Tem muita coisa Ainda para fazer Mas já dá Para usar Como forma De organização E eu Ana Lua Não sei você Eu gosto De ter A minha lista No meu celular Por quê? Quando tinha o Excel Que funciona super bem Tem gente que se dá bem Com o Excel Eu ficava Tendo que anotar O nome em algum lugar Para eu jogar Lá no Excel E eu acabava Não fazendo isso Quando Como está no celular Eu lembrei da pessoa Já coloco ela na lista Lembrei da outra pessoa Coloco ela na lista Ontem Voltei De De Cuiabá Conheci um cara No avião Já fiz contato Com ele Não chamei ele ainda Porque não deu Abertura Mas coloquei ele Na lista Já Entende? Então essa lista Ela tem que ser Alimentada Todos os dias Você vai começar Com os seus contatos Quentes E depois Você vai Começando a aprender A se relacionar Com as pessoas Aí fora Então essa lista Ela nunca acaba Contato quente São as pessoas Anota isso Contato quente São as pessoas Que você Conhece Que convivem Com você Na sua Rotina Familiares Melhores Amigos Colegas de trabalho Que você tem Mais relacionamento São os contatos Quentes Contatos Mornos São pessoas Que Você conheceu Ou que fazem parte Do seu meio social Mas que você Não tem relacionamento Diário Um relacionamento Tão pessoal Mas pessoas Que você conhece E contato frio São aquelas pessoas Que você nunca Viu na vida Tipo esse Do avião Que sentou Do meu lado Ontem Fiz Aprendi Porque eu sou Muito tímida Então isso Às vezes É um processo Que você vai passar De começar A se dar abertura De falar Com as pessoas Um bom Bom dia Um bom Boa noite Um sorriso Já é uma coisa Que pode abrir Portas Por exemplo Eu cheguei Sentei lá O cara sentou Do meu lado Sorri Falei Boa noite Então pronto Eu já dei a abertura Para ele falar comigo Aí no começo Não falamos E tal A hora que passou O negócio do carrinho Lá Ele pegou a água Para mim Falei Obrigado E tal Eu vi que dava abertura Falei E aí Você mora em Cuiabá Ou você mora em São Paulo Ah Eu moro Em Em Cuiabá Estou indo a São Paulo E começou a contar Por que ele estava indo a São Paulo E a conversa começou Não senti abertura Para falar do negócio ainda Mas peguei contato Adicionei no Instagram E botei ele na minha lista Ah Eu fui numa loja A pessoa te Atendeu super bem Pega o contato dela Não precisa sair vomitando o plano já Para as pessoas na rua Cria relacionamento E contato morno Que a gente estava Que eu falei Que tem Quente Morno e frio O morno Eu estava falando do frio Só para a gente não perder a linha de raciocínio Eu estava falando do frio Porque o frio Você vai Ter Essa lista infinita E o morno Ele também É meio infinito Porque Até hoje Eu não chamei Todas as pessoas Que estão no meu Facebook Quem que você já estudou junto Na escola Quem que você Já fez um curso Quem que é amigo de amigo Quem que é amigo do seu primo Quem que é Sei lá Pessoas que De trabalho Seus ex-cheques Pessoas que te Que te fizeram algum serviço Na sua vida Essa lista De contato morno Gente Para mim Ela é mais fácil De trabalhar E ela é muito grande Porque a lista De contato quente Que é a que a gente Vai começar Muitas vezes A convidar Ela sim Pode ser uma Uma lista Que ela cabe Seus familiares E seus melhores amigos E essas pessoas Normalmente Elas não entram E são as pessoas Que às vezes Vão te criticar Porque elas te conhecem Elas gostam de você Elas estão preocupadas Com você Então se alguém Do seu contato Quente Te criticar Entenda que é normal Às vezes Essa pessoa pode estar Dentro da sua casa Não é mesmo? Normal O que você tem que fazer? Agradece Fala Obrigada Por você estar Preocupado comigo Eu sei que Você tem carinho Você tem consideração Mas eu vou em frente Porque eu acredito nisso Eu li o livro Negócio do século XXI Se você quiser ler Está aqui Aquele livro Muda a cabeça Das pessoas E eu falava Obrigada Eu acho que você está Preocupada comigo Mas eu vou em frente Porque eu acredito Que isso pode dar certo E as pessoas Que eram um pouco mais Agressivas comigo Que foram Foram quatro Quatro pessoas Que eu chamei Que foram um pouco Mais duras comigo Eu falava Me aguarde Me aguarde Eu tenho certeza Que se eu estiver Passando por perrengue Financeiro Você não vai pagar Minha conta de luz Nem a minha conta De água Nada disso Mas é a minha guarde E vai Entende? Você não pode deixar Que opiniões Te bloqueio De fazer as coisas Que você quer fazer Ah, mas eu tenho medo Tenho medo de rejeição Tenho medo das pessoas Falarem alguma coisa de mim Gente, isso é tudo Preocupação com status, tá? E normal que a gente tenha No começo do nosso negócio Um pouquinho De desaprovação social Só que eu prometo, gente Isso eu posso prometer Pra vocês Que depois que dá certo Depois que vocês estão ganhando Mais de 30 mil reais Por mês Ninguém vai falar Um A Do teu negócio Um A Porque você vai ganhar Mais do que 90% dos brasileiros Tá? E aí a gente vai Pro convite Aqui que o pessoal Trava, né? Porque é onde a gente Se expõe E o meu convite É um convite Muito simples Que vocês podem Se vocês quiserem Que eu entre mais profundamente Nessa coisa do convite Tem um vídeo meu Anota aí No meu canal do YouTube Que tem dois vídeos Um rápido E um bem esmiuçado Tá? De uma hora e pouco De como que eu faço Esse convite De todas as técnicas Que estão por trás No seu GoPro Você tem script de convite Na sua trilha Você tem script de convite Antes Eu lia o convite Eu falava Vou ler esse convite Porque é tão Não natural Pra mim Que eu precisava ler Eu escrevia e lia Depois você vai O negócio vai fluindo Só que só vai fluir Se você fizer muito Então o meu convite é assim Independente Se é contato frio Se é contato morno Se é contato quente Contato quente Já é mais fácil Não é tão formal assim Mas eu falo a mesma coisa Sempre Eu vejo O que que essa pessoa Tá fazendo Entro nas redes sociais dela Vejo o que ela tá fazendo Se ela Se eu conseguir pescar Alguma reclamação Melhor ainda Por que reclamação? Porque as pessoas Elas se movimentam Muito mais pela dor Do que pelo prazer Então sei lá Você vê que a pessoa Tá sempre reclamando Da política Do dinheiro Do sei lá Da falta de tempo É mais fácil De você Trazê-la Pra ver uma coisa nova Que pode mudar isso Então eu sempre Entro nas redes sociais Se eu não conheço A pessoa Eu pergunto Nesse caso Do cara Que sentou do meu lado E aí Mas o que que você faz Como é que tá Teu momento profissional Essa pergunta Ela é muito legal Porque Como está o seu momento Profissional A maioria Vai falar Coisa ruim Raríssimo Você vai falar Nossa Tá tudo lindo Maravilhoso Tô ganhando dinheiro Tô super realizada É raro Super raro Você já começa A pegar algumas dores Aí A pessoa vai reclamar De falta de tempo Ela vai reclamar De Falta de dinheiro De crise Então Essa pergunta aí É bem legal De fazer Como é que tá O seu momento profissional O que que você faz Como é que tá O seu momento profissional E aí Independente se eu já Não vejo essa pessoa Há 20 anos O meu convite É o mesmo Então eu vou Mandar um áudio Sempre áudio Ou ligação Eu nunca mando Por mensagem de texto Porque a mensagem de texto Não passa emoção E a firmeza Na sua voz É super importante Porque você vai Mostrar Que você É profissional E que você tá firme Ai Lu Mas não tô firme Eu gaguejo pra caramba Posso mandar por mensagem De texto Não Porque senão Você não vai treinar O seu áudio Ele tem que ser Muito rápido No máximo Esse estourando O áudio longo É dois minutos É Você Porque você não vai Dar o plano Pelo áudio E você vai Fazer com que Fique fluido Esse convite E sua voz firme Isso é bastante importante Porque as pessoas Elas respeitam Quem tá firme Quem sabe Pra onde quer ir Então você precisa Treinar esse convite Caso ele não Esteja ainda bom E aí é assim Que eu faço Vou usar um exemplo De pessoa Que eu não vejo Há 20 anos Que estudou comigo Lá na escola Oi fulano Tudo bem? Olha que louco Eu tava aqui Zapiando no Facebook E o seu perfil Passou Pelo Pelo Meu feed E eu lembrei De você Eu sei que a gente Não se fala Há 20 anos A gente estudou Junto E olha só Eu tô te entrando Em contato Porque eu trabalho Com uma marca Que se chama Juness E a gente expande O mercado Consumidor Dessa marca A gente Constrói mercado Consumidor E eu sempre Seleciono pessoas Que eu considero Boas Pra mostrar Esse projeto Pra trabalhar Comigo E eu pensei Em você Por quê? Então eu tô Elogiando Esse Esse prospecto Ou eu tô Indo naquela dor Porque eu pensei Em você Porque eu tava Olhando aqui No seu Facebook Você falou Que você tá Com falta de tempo Que a política Tá ruim Que a economia Tá ruim Talvez esse negócio Pode ser uma solução Pra você Ou Elogio Eu lembro Que você era Na escola Um dos melhores Alunos E que você Sempre fez Tudo muito bem Feito E que você Sempre foi Super sociável Todo mundo Gostava de você E essas características São super importantes Pro negócio Então eu queria saber Olha O ponto A cereja do bolo Desse convite Quero saber Se você estaria Aberto A gente Conversar Então Não perguntei Se ele tem interesse Não falei Olha Vai ter uma Open E eu queria Que você fosse Nessa open Pra entender Não Você tem que Despertar Na pessoa A vontade Dela sair Da rotina dela Que é muitas vezes Corrida Pra te escutar Então você fez O elogio Não pode deixar De ter isso Você falou O que você quer Você fez o elogio Você conectou Pela dor E aí você Pergunta Pra ela Se ela Tá aberta A conversar Porque você Tira o peso Do compromisso Do Do O peso Desse convite Porque as vezes Quando a gente Fala assim Ah Eu quero saber Se você tem Interesse No meu negócio É um negócio De produtos De tecnologia A hora que você Fala produto Se não é uma Uma reunião Para produtos Essa pessoa Vai falar Ah Mas é tipo Aquilo lá Eu tenho Que vender Eu tenho Que gastar Alguma coisa Incrível Você tira A palavra Produto A pessoa Para de te Perguntar isso A não ser Que você Esteja fazendo Uma reunião De produto Tá gente Se for Pra mostrar Produto Eu falo Produto Eu trabalho Com produtos Super tecnológicos Eu tenho Você é uma pessoa Bem vaidosa Eu sei que você gosta De se cuidar E Eu quero te mostrar Esses produtos Quero saber Se você tá aberto A conhecer Se for reunião De negócios Eu não falo A palavra produto Falo Olha A gente tá Distribuindo A gente tá Construindo Mercado consumidor Pra uma empresa Que se chama Juness Como você é uma pessoa Assim, assim, assim Assado Eu pensei em te mostrar Eu quero saber Se você tá Aberto A gente conversar Eu te mostro Você avalia Ver se isso é uma coisa interessante Pra você Se faz sentido Se não for Não tem problema nenhum Você pode me indicar Pessoas Que queiram fazer O negócio Tá? Então Nunca a reunião É perdida Ou você pega Contatos Ou você vende O produto Caso a pessoa Não queira Fazer o negócio Beleza? Então aí Marca Confirma É muito importante Gente Essa firmeza Tá? Firmeza No marcar Fala Olha Então eu tenho Tempo Tal dia Ou tal dia Como é que tá Sua agenda? Olha Eu vou fazer Uma reunião Na minha casa Pra mostrar isso Pra algumas pessoas Ou Eu vou numa Apresentação Eu posso te receber Numa apresentação Pra você entender Como é que funciona Vai ter Fulano de tal Que ele é um cara Assim, assim, assim Assado Explicando Como é que funciona Um cara que Já realizou Muita coisa Então eu quero saber Se a gente Se eu reservasse Uma cadeira Nessa reunião Se você Se eu reservasse Uma cadeira Nessa reunião Se você iria Se eu Você Eu tenho Terças e quintas A tarde Se eu reservasse Esse horário Na minha agenda Pra gente tomar Um cafezinho Você iria? Se eu Você Gente, não tô inventando Nada, tá? Isso tudo tem Lá nos nossos livros A única coisa Que não tem É esse negócio Do Você tá aberto Marcou Confirma Confirma Então, beleza Tá marcado mesmo? Sim Então você vai ficar Tomando bolo E é muito chato Acho que uma das coisas Que mais irritam No nosso negócio É isso, né? Tomar bolo E as pessoas não ir E aí você vai mostrar O plano Na caseira Ou você vai levar Numa open Ou você vai conectar A pessoa Numa reunião online Ou você vai tomar Um cafezinho Com o seu upline Que aí você Se você ainda não sabe Fazer o plano Mostrar o plano Você vai levar Um upline seu Que já saiba fazer Ah, deixa eu colocar Uma coisa Que eu lembrei aqui Tem gente Que quer chamar Crossline Pra apresentar Plano um a um Saiba que As pessoas Que vão dar O tempo Pra vocês É a sua linha Ascendente Tá? E tem muita gente Que fala assim Ai, viu? Você sabe De alguém Lá em Sei lá Marília Que tá fazendo O negócio? Tem Tem gente Em Marília Fazendo o negócio Só que tem que ser Da sua linha Ascendente Isso é muito Muito importante Tá? Porque às vezes As pessoas Mas como assim Eu sou da Junesse O cara não quer Me ajudar aqui Não A sua linha Ascendente Que vai te ajudar Óbvio, né? Porque você Tá dentro Da rede Dessa pessoa E você gera Pontos pra ela Então você pode Conectar Os seus convidados Se você tá numa cidade No sistema local O que que é isso? São as reuniões Grandes Do local Que você pode Usar como base Pro crescimento Do seu negócio Se você não tem O seu upline Presente Na sua cidade Você vai ter que fazer Isso em reuniões Online Até você Conseguir mostrar O plano sozinho Mas quanto mais rápido Você conseguir mostrar O plano sozinho Melhor Mais independente Você vai ser Mais rápido Você vai andar Porque você não Precisa de ninguém Ah, Lua Mas eu não tenho Ninguém Na Não tem nem Open Não tem Meu upline Não tá aqui Você vai Você fazer Esse sistema Isso é ótimo Você não tem Ninguém na sua cidade Ainda É você É você que vai começar No um a um No online Um a um Com seus prospectos Depois você vai montar Uma reunião Na sua casa Depois você vai aumentando Salão de festas Depois você aluga Uma salinha Depois você é dono Do sistema Da cidade Eu tenho certeza Que isso vai te beneficiar Muito Você vai aprender Demais a ser um líder Ai, mas aí em São Paulo Tem reunião Com diretor Todos os dias Tem Tem reunião Com todos os dias Porém Você Não Se desenvolve Imagina, né? Tem muita gente Que Que É Fica Assistindo reuniões É importantíssimo Quanto mais reuniões Você assistir Mais você começa A ficar Com o plano Na sua cabeça Mas você Vai aprender muito Quando você estiver fazendo Então não Se acanhe A mostrar O plano Pega os slides Da El Black Pega as partes Mais importantes E vai explicando O que você sabe E as dúvidas Pá, pega o telefone E liga pro seu upline Já fiz muito isso Não sei se o Peixoto Tá aqui na sala ainda Quantas vezes Eu não ligava pra ele Ligava pra não sei quem Pro Z Sabe? Pra Pra explicar Alguma coisa Pro meu convidado Que eu não tava Sabendo explicar Tá? E não se preocupe Porque você fala Eu não sei ainda Eu tô começando Então eu vou tirar Algumas dúvidas Com o meu Com o meu Os meus parceiros De negócio Que já estão Há mais tempo Tá? Não tenha vergonha De falar que você não sabe Ah, mas você É muito Inexperiente ainda A hora que você Ganhar dinheiro nisso Você Você me avisa Pode ser que as pessoas Falem isso Pra você E aí O que que eu falava? Eu falava Beleza Você vai esperar Ou você vai Entrar comigo No começo Da parada Você viu Que é binário Que tem as duas equipes Você pode Entrar comigo Lá no comecinho Isso daí Que você tá falando É a maior besteira E você pode Entrar comigo Lá no comecinho E a gente aprender A fazer isso junto Ou você quer Esperar fazer Minha rede inteira E você entrar Lá na base Óbvio que no começo É melhor A gente vai ter apoio De outras pessoas Que já sabem fazer Bora Bora fazer junto Tá? Então você tá entrando Já no fechamento Esse follow up Depois fechamento Normalmente Talvez o fechamento Vem antes, né? Você tem que fechar Pra pessoa E pensar E você entrar em follow up Então terminou De mostrar o plano Você pode mandar vídeo Um a um Que nem eu falei Terminou de mostrar o plano Já entra em fechamento Não fica com vergonha De fazer o fechamento Vira pra pessoa E fala Vamos trabalhar juntos O que você mais gostou? Vamos trabalhar juntos? E aí você vai ver Se a pessoa vai te dar Um sim Não Ou talvez Então quando eu termino De mostrar o plano Eu sou muito sincera Com o meu prospecto Eu falo Agora a gente tá entrando Num processo De tomada De decisão Você já viu Se você tá Num cafezinho Comigo O que eu acho Que você deveria fazer Ir numa reunião Grande Você já veio Numa reunião Aqui na minha casa Acho interessante Agora você ir Numa reunião Grande Ah, você já tá Aqui na reunião Grande Vamos se encontrar De novo Num café Pra gente Tirar o resto Das dúvidas Então sempre Se a pessoa Não vai fechar Na hora Você vai ter que Marcar o mais rápido Possível Uma próxima reunião E nada melhor Do que você explicar Sobre esse processo Com o seu prospecto Ó, a gente tá agora Num processo De tomada De decisão Não tem problema Você me falar Não Mas se você For pensar Não enrola Eu falo Esse É o momento Mais desafiador Do negócio De você esperar Que alguém Tome uma decisão Então vamos pensar Junto O que você precisa Pra pensar Vamos numa reunião Grande Que daí você conhece Mais pessoas Você vê a energia Você vê as nossas Filosofias É até interessante Você ir num treinamento Já Mas eu já falo Pra ele A coisa pode esfriar Quanto mais a gente Demorar Eu vi que você ficou Meio empolgado Que você tá aí Talvez tenha um sim Aí Que você viu Alguma coisa Interessante No negócio Pra você Então vamos junto Até essa tomada De decisão Pode ser não Vou ficar feliz Com o seu sim A gente vai trabalhar Juntos Vou te ajudar A crescer Mas também Pode ser não Mas vamos Objetivar Essa tomada De decisão O cara Ele já sabe Que ele tá Em fechamento E tá Em acompanhamento E aí marca A próxima Reunião com ele Produto Você pode estar Em follow up De produto Pessoa Comprou Um na área Seu Você vai lá E marca Quanto tempo Dura um na área E aí você fala Pra essa pessoa Quer dizer Agora que chegar Na data De novo Você liga Pra ela Fala Olha Tá acabando Seu pote Vamos pedir outro Tá acabando Seu serum Vamos pedir outro Então às vezes É follow up De produto Por isso Você tem que estar Tudo organizadinho Quem são seus clientes O que eles compraram Pra você ir ligando Pra essa pessoa Quando o produto For acabando Se a pessoa Te deu cano Ela não foi No evento Que você marcou Ou ela ia fazer Um retorno Ali na open Pra Pra vocês Tomarem Fazer o fechamento De vez Ela não foi Você tenta remarcar Com toda a paciência Do mundo Eu já consegui Reverter muitas vezes Pessoas que iam Me dar o cano Porque eu falava Ó Eu já tô aqui Teve uma Última vez Foi na sede Sábado Eu só fui lá Pra receber ela Isso é uma coisa Que seu prospecto Tem que saber Você só tá indo Pra Recebê-lo E a nossa Tendência É falar Ai nossa Olha Vai ter a open Na terça-feira Toda a terça-feira Tem Eu vou tá lá Não, não Pros seus prospectos Você não pode tá lá Toda a terça-feira Você só vai Se você Tiver a confirmação dele Se você tiver Filho pequeno Ainda Melhor ainda Porque é a melhor Desculpa que você tem Pra usar Você fala Ó Vou deixar meu filho Sozinho Vou deixar com a babá Contra Tem uma babá Pra te receber lá Podemos marcar? Essa pessoa Ela tem que ficar Constrangida De te dar cano E eu vejo Que muito Distribuidor Fala assim Não, tudo bem Não, gente Não é tudo bem Oi Oi Quem tá falando É o seu tempo Seu tempo é precioso Ninguém entra aqui Pra perder tempo, né Então eu falo Olha, já tô aqui Já tô com o seu ingresso Na mão Já tô com a sua pulseira Na mão Ou Eu deixei de ir Em algum lugar Pra Pra Estar aqui Então a última vez Da sede Que a menina Quis me dar um cano Ela torceu o pé E tava com o pé Desse tamanho E eu falava Vim aqui Só pra te receber Eu pego um saco De gelo Pra você E eu coloco você Numa cadeira Confortável Que você vai ficar Com o pé Pra cima Mas eu já vim aqui Só pra te receber Você não consegue Vim E ela foi Isso que eu falo De firmeza Na voz, né As pessoas Têm Constrangimento Elas, né De falar Firme Com o prospecto Sendo que ele Que tem que estar Constrangido De desmarcar Um compromisso Com você Ai não Tudo bem Não tem problema A gente remarca Então o cara Sabe que Ele pode Desmarcar Porque você não Você não Colocou pra ele Que aquilo Tem a importância Devida, né Então isso você vai Aprendendo, gente Não fica Preocupado Que essa De tanto você Tomar bolo Eu tenho certeza Que você vai ficar De saco cheio Alguma hora E essa firmeza Vai vir naturalmente E aí Faz a segunda Exposição Faz a terceira Não é Às vezes a pessoa Precisa de Três a cinco Exposições Pra ela tomar A decisão dela Às vezes ela vai Te falar Putz Assim, eu não tô No meu momento Não tem problema Quando que a gente Pode se falar de novo Quer que eu te ligue Daqui três meses Posso te ligar Quando eu tiver Uma novidade nova Eu espero Esse momento Às vezes as pessoas Sei lá Tem gente que tá Com doença Na família Tem gente que tá Se separando Tem gente que tá Sei lá Num emprego novo Enfim As pessoas têm As coisas delas Por isso que os números São tão importantes Porque se alguém Começou a te enrolar Você tem outro Você tem outro Você tem outro Amor é o próximo Não quer É próximo Não quer É próximo E essas pessoas Que vão ficando Pelo caminho Você vai colocando Ela em outras listas Do ainda não Eu tenho uma lista Até dos sumidos Que não me respondem mais Então vamos lá Se a pessoa te deu Cano Depois do terceiro Cano Gente Eu já não quero Essa pessoa Na minha equipe Eu não quero Uma pessoa Que não tem compromisso Na minha equipe Porque ela só vai Dar trabalho E eu falo Pra essa pessoa Com todo o respeito Com todo o cuidado Eu falo Olha fulano Seguinte Já é a terceira vez Que eu fui em algum lugar E você não apareceu Então eu acho Eu acredito Assim Que pra gente trabalhar junto Eu preciso Eu te falei Eu preciso de pessoas boas Pessoas que honram Com o compromisso E como você não tá honrando Talvez não seja Muito boa ideia A gente trabalhar junto Olha a firmeza Olha como você tá mostrando Que seu negócio é sério Que você não tá de oba-oba E aí eu falo Eu coloco ela no ainda não Quem sabe mais pra frente Eu vou contactar ela de novo Daqui uns seis meses Falar E aí Como é que tá seu momento Junesse tá crescendo Você quer fazer uma nova tentativa Certo? A pessoa não falou Não Eu não quero Ela também vai pra lista Do ainda não Aí eu pergunto Posso te chamar Daqui um tempo De novo Ou você Vende produtos pra ela Consome os produtos E pega Indicações Você fala Quem que você pode Me passar Tem gente que não vai passar Tem gente que vai passar De boa Tá? Eu recebi uma lista Outro dia De vinte e cinco nomes Olha que maravilhoso Tem gente que não passa E tem gente que passa Muita gente Tá? Então o fechamento é O que que você mais gostou Vamos fazer seu cadastro? Uma coisa que você pode usar muito Que foi usada comigo Tá? No cadastro Lua Você vai ficar esperando O negócio acontecer Um monte de gente Entrar na sua frente Entra logo Porque você se posiciona Agora Eu, Ana Lua Gente Eu, Ana Lua Tá? Não posiciono pessoas Na rede Com cento e nove reais Só pra ela ficar posicionada Aí entra logo Sabe? Só pra você ter Aquele gostinho Do cadastro Cadastro não deu nada Pra você A pessoa não comprou Um produto Nada Mas você posicionou ela na rede E aí você fica Uma rede maravilhosa Cheia de cadastro Tudo fantasma Não tá subindo um ponto ali Mas tá um monte de gente Posicionada Eu não posiciono Se não for minha mãe Meu irmão E meu pai E minha irmã Eu não posiciono na rede Porque eu perdi A chance De 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 ter esse argumento Cara, você não tá entrando Olha isso Já entrou dez pessoas Ó Você não entrou Já entrou Quinze pessoas aqui na sua frente Ó Tem um cara que tá bombando Meu, entra logo Porque senão A gente vai continuar cadastrando pessoas Embaixo de você Tá E aí a gente entra no patrocínio responsável Que é você ensinar tudo isso pra pessoa Então não tem muito segredo de patrocínio responsável Sabe qual é o melhor patrocínio responsável? É você fazer tudo isso com ele Junto Ah, eu quero bater safira Tem coisa melhor do que você levar o seu novo ao executivo? Senta com ele Mostra como faz a lista com ele Começa a convidar com ele Marca os cafés com ele Marca a caseira com ele E faz o cara bater executivo Ele tá aprendendo como é que faz na prática Mostra que existe o black Mostra que existe os livros Dá na mão os livros pra ele Se ele entrou com o embaixador e sucesso Dá de presente o livro pra ele Se ele não entrou Vende os livros pra ele E vai fazer junto Se você quer bater safira rápido Fecha seus 12 executivos você Não dá o cadastro, hein? Pelo amor de Deus Não dê cadastro pra ninguém E você vai Vai patrocinando essa pessoa na prática Porque se você der um monte de material Agora você assiste Agora lá no aplicativo da El Black Tá muito legal Porque você vai vendo os vídeos aos poucos Mostra pra ele que ele vai ter que ver os vídeos Mas não tem patrocínio melhor Que você ensinar essa pessoa na prática Leva ela até o executivo Que você vai bater seu safira mais rápido E por último Promoção de eventos Que talvez esse deveria ser o passo 4 Antes de tudo Promoção de eventos Tá no passo 10, tudo bem Mas saiba que pra você ter pessoas sentadas na sua frente Você precisa saber promover Promover o seu cafezinho O convite nada é mais do que você promover um cafezinho com essa pessoa E o que que é a base do O que que é a essência da promoção de eventos É você mostrar o valor que aquilo tem pra ela E não pra você Quer ver? Por que que ela vai gastar dinheiro com passagem Com Com hotel Pra ir no lead Por que que ela vai fazer isso? Porque ela vai ganhar alguma coisa O que que ela vai ganhar ainda na Open? Quem que ela vai conhecer lá? Então tudo que você puder descrever pra pessoa O que que vai acontecer ali Ah, vamos Vamos numa reunião grande Quem vai tá lá Essa semana Vai ser o Beto Carvalho O Beto Carvalho é um cara que Tá há 8 anos dentro desse negócio Ele tem 30 e poucos anos É um cara que já fez milhões E ele vai explicar Como que ele fez pra chegar onde ele chegou Ele que vai explicar É um cara super didático É um cara que tem uma visão de vida Do negócio De negócios Absurda E mesmo que você não queira entrar no negócio Você vai conhecer um realizador Um cara que chegou lá, sabe? E é muito bom a gente conviver com realizadores Porque a maioria das pessoas Elas ficam na média Elas são medíocres Então você vai conhecer um cara Que tem muito a acrescentar Mesmo que você não vai fazer o negócio Ou seja Eu despertei um pouco da curiosidade da pessoa Dela largar a rotina dela Pra ela ir conhecer o Beto O que que ela vai ganhar Estando no lead? Ó, você vai ter treinamento com os diamantes Você vai ter treinamento dos produtos novos Que vão ser lançados Com quem desenvolveu esses produtos Você vai conhecer o corporativo da empresa Quem que tá guiando o nosso barco? Quem é o capitão desse barco? Olha, o Lázaro era um cara Que ele levantou a Jequiti Precisa conhecer ele Lá você vai sentir a energia da galera Você vai ver o tamanho Você vai ver o palco que a Junesse normalmente faz É nos eventos que são tomadas as grandes decisões Então quem sabe Uma frase que você escutar lá Você não tem o gás necessário Pra mudar de vida Coloca pessoas lá Porque você tem pessoas Que vão tomar decisão Na sua equipe Entende? Então eu tô colocando em palavras O que que ela vai sentir Ali E isso cria interesse na pessoa De sair da rotina dela Pra ir Ah, não, mas o investimento é muito Puxa, é hotel É passagem Gente, eu sempre falo Bom, vamos lá Quanto que você investiu pra se formar? Já fez essa conta? Eu já fiz essa conta São 130 mil reais Que eu investi na faculdade de nutrição Fora todos os outros cursos que eu fiz Fora todo o tempo que eu investi Na faculdade, nos cursos Eu fiz duas pós, gente Era sábado a pós Sábado o dia inteiro Pós custava mil e quinhentos reais A minha pós Por mês Então assim A pessoa investir um final de semana Pra ela vir Pra ela se capacitar É muito barato E um argumento que eu sempre uso é assim Bom, vamos lá Se você fosse médico Ir a um congresso Numa outra cidade Às vezes até num outro país É importante pro médico? Pra ele saber Quais são as últimas novidades? O que que tá sendo feito? Quais são os novos materiais que tem? Se você não participar Você vai começar a ficar pra trás Então é igual O nosso lead, por exemplo É o nosso congresso Então a pessoa começa a entender A importância daquilo Então promover eventos Nada mais é do que você Transmitir a importância Dela estar lá E o que que tem de bom pra ela ali Não pra você Certo? Então conseguiu passar os dez passos Em uma hora Fique feliz Nossa, como era difícil pra mim Passar os dez passos Em uma hora Você fica no começo Sem objetividade Pra se comunicar Mas eu espero ter agregado Pra vocês Deixa eu ver Como é que estão as perguntas Aqui Nossa, agora que eu vi Que eu tô toda escura Tudo bem Deixa eu ver O que vocês perguntaram Quem quiser perguntar alguma coisa Pode perguntar Muito bom o aplicativo A gente tá falando A dica da lista De aumentar a lista Com os nossos relacionamentos O Clayton tá falando Que ele demora muito Pra mostrar um plano Clayton, isso é Isso é horas de voo Tal também Nossa, demorava 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 A hora que eu via Já tava passando uma hora Eu tava no vidacel ainda Então sempre Você respeitar o tempo Da outra pessoa É muito importante Principalmente em cafezinho Um a um Então Primeira pergunta Que você vai fazer Quando você sentar na mesa Você cumprimentou a pessoa Você vai falar Quanto tempo você tem Então a pessoa Às vezes Ela vai te dar Meia hora Ela vai te dar Quarenta minutos Então você tem que Resumir tudo E com quarenta minutos Você não consegue Ficar explicando Sobre a mitocôndria Você tem que dar Um overview geral Do negócio Sabe? Então Aquele Entra no meu Youtube também Que eu tenho um treinamento Disso De como aprender A apresentar o plano rápido Você fazer um desenho No papel Em cinco a sete minutos Você consegue explicar O plano todo Só que daí Não dá pra gente Ficar apegado A célula tronco A Sei lá O O A argila vermelha Da Botânicos Não dá Você tem que falar Rapidamente De cada linha O que ela faz E Mostrar Como que a pessoa Pode ganhar dinheiro E aí Se Ela Quiser se aprofundar Às vezes Ela fala quarenta minutos Ela fica lá Uma hora e meia Com você Porque ela quer perguntar E aí você leva Ela numa reunião Maior Algumas pessoas Me deram Feedback De que Falar do negócio Antes Falar Dos produtos Tem deixado Com receio Lógico Que não são Pessoas Ligadas Ao negócio Mas foram Pessoas Convudadas Que Acredito Essa é uma Boa estratégia Clayton Vamos fazer O que os Mestres Ascensionados Fazem Tá Tipo Se Estão fazendo Nessa ordem É porque Já foi testado E funciona mais Então assim Ah O meu prospecto Falou Que seria melhor Eu fazer assim Tá Ele não tá Dentro do negócio Né E sim Eu sigo As pegadas De quem já Seguiu O caminho Que eu quero trilhar Se a pessoa Falar assim Você fala Ah legal Obrigada Obrigada Vou levar Em consideração Não peita Ninguém Tem que criar Relacionamento Mas eu acredito Que se tá sendo Feito desse jeito Que é melhor Deixa eu ver aqui Não sou da sua equipe Mas posso ter a gravação Sim Eu acho que vou subir Lá no meu YouTube Eu sempre subo No meu YouTube Sou Safira 50 do Cadu Ah Cadu Obrigada Foi maravilhoso Treinamento Obrigada Sinto que Meu rol De amizades Não tem condição De se cadastrar Ou investir Como podemos Nos animar Em dar Seguimento Ao negócio Amandinha Isso é medo Tá Medo Não é Outro nome Ah Eu não tenho Condição Tem Tem Se você não tá morando Na favela Você tem condição Porque eu tenho certeza Que as pessoas Gastam dinheiro lá No Natal Na ceia de Natal No aniversário Né E assim Se a gente pensar Que isso é pra ganhar dinheiro Essa arte Que você tem que começar A conseguir mostrar Tá Você fala Meu Isso aqui não é gasto Isso aqui é investimento E você tem que saber Se a pessoa tem Dificuldade financeira É muito importante Que você seja Uma boa vendedora Porque a pessoa Investiu no kit Você tem que ensinar Essa pessoa a girar Esse kit E fazer lucro O mais rápido possível Então É medo Simplesmente Eu tenho certeza Que se a pessoa Tiver um problema Ou sei lá Ela vai Ela vai arrumar dinheiro De alguma forma Ela não tá enxergando Que isso pode ser Benéfico pra ela Ela tá enxergando Como gasto Então É Importante Que você consiga Mostrar Que você vai ser Um apoio pra ela E assim É assim Ó Bora Vai Não pensa muito Bora Vamos 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 Ah Tenta fechar Um Supreme Se não der De jeito nenhum Aí você fecha Um básico Mas eu tô Eu sempre oriento Que o pessoal Tentar Fechar a Supreme Pra cima Nem que você monte Um combo Pra ela De giro De produto Ela sentiu O negócio Do dinheiro Entrando Faz sentido isso? E outra Tô te vendo aqui E outra A gente Vai estar Num momento Da junece De produto De muito giro Se antes Só tivesse Luminesce Pra ela trabalhar Eu também Ficaria Sabe Com medo Por ela Agora Que também Assim É medo Porque se aprende A vender Luminesce Fica tranquilo Mas Agora A gente Tá num momento Muito importante De abrir mercado Pra todo mundo O que mais? Já tem outra data Prevista pro lead Se não apareceu Nos grupos Ainda Carlinha Porque não tem E quando você Não tem credibilidade De negócio Exemplo Eu sou dona de casa E a pessoa Não vê em mim Uma mulher Pra falar de negócios Tem dica? Tenho Primeiro Se torne Uma mulher De negócios Como é que tá O teu visual? Você tá Não tô te vendo ainda Tá, Carla? Nem sei Como que você é Mas sei lá Você tá acima Do peso? Como é que tá A sua aparência? Como é que tá A tua pele? Se torne Uma pessoa De credibilidade Já na sua aparência Outra Saiba que você Abriu um negócio Tá? Então Você tem Você é dona de casa Mas você é empresária Agora Você é empreendedora Tá? Então você já Já é uma mulher De negócios Veste Esse personagem Quanto mais você Fizer Mais credibilidade Você vai começar A ter E aí Se você tem dificuldade Por exemplo De você falar Com um empresário Com quem que você vai falar? Com consumidores Pessoas que vão Começar a consumir O negócio Consumir os produtos E elas vão se interessar Por fazer o negócio Então tem vários tipos De lista Que você pode Fazer Às vezes No começo Você vai ter um pouco De dificuldade De ir lá E falar com o empresário Não sei de que linha Ascendente Você é Mas você pode Chamar um upline Pra você Ir com você Quando tiver Esses tubarões Se não Você vai pegando Outro tipo de público Mulheres Que querem usar o produto Que se federalizam Pelo produto Então assim Vou usar o exemplo Da Babi Renaud Tá? Babi Renaud Ela era uma menina De De Negócios Até porque ela tinha Uma franquia E tal Mas ela começou muito Abrindo porta Pelo produto E ela se tornou rubi Ela tem a Cláudia Coser Que é rubi Que começou pelo produto Usando o produto Gostou do produto Ah, eu quero fazer Esse negócio Entende? Então você não precisa Ir lá só Nos empresários E tal Sabe? Você pode E isso que eu tô te falando Essa dica De você melhorar A sua O que 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 a tua imagem Tá passando aí fora Isso é algo Que pode te ajudar Faz sentido? Sim Acho que deu aqui De tempo Deixa eu ver Se tem mais Alguma pergunta Aqui David Obrigada Meu YouTube É Ana Luanegrelli Tá? Vai tá lá Obrigada pelo Treinamento Reavaliando Meu patrocínio Treinamento da trilha Principalmente Os novos Gratidão Margarete Sinara A Sinara tá falando Que as pessoas Terminam o plano E ficam tipo Falando, falando, falando Tentando Como se fosse um vendedor A gente tem que respeitar A pessoa O tempo dela Ela já viu o plano Já ficou uma hora Uma hora e meia Duas horas Às vezes E a gente fica falando Na cabeça da pessoa Não é não Fechamento é você Ouvir Quais são as objeções Ela teve objeção Você contorna Ah, eu preciso voltar Pra casa Meu marido Tá puto lá Me chamando Não tem jeito, gente Por isso que a gente tem que Eu tenho dificuldade De objetivar As opens Acabar nove e meia Pra ter tempo De fazer fechamento Não é ficar falando Que nem um tagarela E prendendo a pessoa ali Isso mais vai afastar Ela de você Do que atrair Então é você criar Rapor Você entender O momento da pessoa E tentar fazer O fechamento, né? Tem gente que fica Canhado de fazer O fechamento E tipo Ah, tudo bem Vai embora Não, não, não O que a gente vai fazer Daqui pra frente? Qual é a sua decisão? Ah, eu quero pensar Beleza Vamos marcar a próxima? É firmeza Mas também não ficar Que nem um tagarela Falando na cabeça Da pessoa, né? Muito bem Acho que eu respondi todas Agradeço Pela presença De vocês aqui Muito obrigada Por me ouvirem Eu espero ter Acrescentado bastante No negócio de vocês E espero um dia Ouvir vocês Dando um treinamento Base aí Na online Substituindo Mestre O Beto Carvalho Quer dizer Que vocês já chegaram Num patamar aí De Não ser só Líder Mas você desenvolver líderes Acho que essa Que é Uma das coisas Mais gratificantes Que tem no nosso negócio Vamos tirar uma foto Queridos Quem tiver aí Com a câmera Apto a ligar Tá? Sem nudes Sem Dedo no nariz Banheiro Que já aconteceu Umas três vezes Aqui De ter uns nudes Muito engraçados É Agora tô vendo Todo mundo Muito bem Oi Sil Tava lá com a Sil Então ó A gente sempre vai fazer Esses treinamentos básicos De sábado Às dez da manhã Conectem a equipe Acho importantíssimo A gente não esquecer Nunca da base Da base do nosso negócio Que são os dez passos Da trilha E quanto mais Vocês ouvirem Mais isso vai ser gravado E mais vocês vão conseguir Transmitir isso Para outras pessoas Beleza? Então deixa eu armar A câmera aqui Beleza? Um, dois, um Olá Ê, x Tem gente lá Na outra página Deixa eu ver Quem tá aqui Muito bem Um, dois, i X Tem outra página ainda Mais uma Um, dois, i Ê, x Muito bem, gente Bom sábado Não deixe esse negócio De coronavírus Afetar o nosso negócio Aproveitem para Continuar prospectando Fazendo cafezinho Reuniões caseiras O negócio não para Tá? Não para nunca Nada Nem coronavírus Vai derrubar a gente De crescer E se a gente Deixar algo Externo Afetar a gente Quer dizer que a gente Não tá forte o suficiente Quer dizer que a gente Tá fora do nosso propósito Né? Então vamos se virar Do jeito que dá E contem comigo Tchau Bom sábado Tchau 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 Obrigado.